Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, o senhor José Borrell Fonteles, autorrepresentante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, o senhor embaixador Inácio Ibanez Rubio, embaixador da União Europeia em Brasília, e o senhor embaixador Rui Carlos Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores e o autorrepresentante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, José Borrell Fonteles, assinam Memorando de Entendimento entre a União Europeia e a República Federativa do Brasil sobre cooperação internacional. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Com imensa alegria que eu recebo hoje o alto-apresentante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e também vice-presidente da Comissão Europeia, José Borrell. Queria agradecer também aqui a presença da sua delegação, muito importante que eu acompanha essa visita, que ele me lembrava, e eu nem havia me dado conta, porque realmente o intercâmbio com a União Europeia é tão grande, é a primeira visita que se faz nos últimos dez anos. E, mais uma vez, por isso, agradeço a vossa excelência essa oportunidade. Agradecer também ao meu amigo, embaixador Inácio Ibanhas, por tudo que tem feito em prol da União Europeia com o Brasil. Trabalho realmente magnífico, que nos ajuda muito, em mais um sentido. Também saudar aqui o embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação, os colegas diplomatas, embaixadores, as senhoras e os senhores aqui. Esse encontro serviu para que nós reafirmemos o compromisso recíproco entre o Acordo Mercosul, a ratificação do Acordo Negociação, o fechamento da negociação do Acordo Mercosul-União Europeia, e nós coincidimos que esse acordo, uma vez assinado, garantirá os mais altos padrões de proteção ambiental, além de trazer benefícios socioeconômicos para as duas regiões. Tratamos também do Acordo de Retomada dos Fluxos de Comércio, que neste ano até setembro foram de impressionantes 55,9 bilhões de dólares, quase 30% a mais do que no mesmo período em 2020. A União Europeia, sabem as senhoras e os senhores, é nosso segundo maior parceiro comercial, e o Brasil é o segundo maior fornecedor de produtos agrícolas no mercado europeu. E a União Europeia é ainda o maior investidor estrangeiro no país, com estoques que ultrapassaram os 350 bilhões de dólares. Os investimentos da Europa no Brasil são superiores ao que faz o continente, em países importantes como Rússia, China, Índia e mesmo o Japão, muitas vezes até somados. Nós resolvamos aqui o compromisso de intensificar a parceria estratégica que nós firmamos em 2007, para fortalecer o diálogo político, os vínculos econômicos e iniciativas de cooperação. Discutimos também sobre a realização de importantes mecanismos bilaterais, que nós tivemos já, por conta da pandemia, realizado de maneira, por videoconferência, como, por exemplo, os diálogos sobre políticas no campo cibernético, sobre a dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável, e sobre combate a drogas ilícitas. Tratamos também da retomada dos encontros presenciais em alto nível, como a décima sessão do Diálogo Bilateral em Direitos Humanos, em Brasília, prevista para acontecer agora no dia 1º de dezembro. Agradeci, claro, a solidariedade da União Europeia no campo da diplomacia da saúde, que em 2021 custeou a maior parte do envio de doações de medicamentos anestéticos no Brasil, talvez no momento mais difícil, mais duro, que a pandemia assolou o nosso país. Agradeci também ao alto representante José Porreo pelo apoio da União Europeia, a sessão do Brasil-OCDE. Ele me lembrava que a União Europeia não vota, mas ela, sim, influencia os seus países integrantes. E tratamos também de temas da agenda internacional, como a situação no Afeganistão, a situação na Venezuela, e a situação em Moçambique. E, a propósito, eu registro com satisfação a assinatura do Memorando de Entendimento em Cooperação Internacional, que nos habilitará a promover a atividade de cooperação em prol de terceiros países em desenvolvimento. E esse mecanismo que hoje nós assinamos, que se trata aqui de uma cooperação sul-sul, com pleno respeito à soberania do país que recebe a cooperação internacional, e nós aqui coincidimos que talvez com esse instrumento possamos ajudar países como Moçambique, cuja situação em Cabo Delgado preocupa países como o Brasil e preocupa também a União Europeia. Eu creio que é um momento muito propício a esse diálogo. O diálogo foi muito fluido, foi muito cordial. Tão cordial de que um encontro previsto, privado previsto para durar 15 minutos, durou uma hora, e poderíamos ter mais, se estivéssemos mais tempo, poderíamos também ter nos alongado aqui. O vice-presidente Hamilton Mourão se unirá a nós no almoço que brevemente ofereço aqui ao autorrepresentante. E nós temos também previsto uma visita ao Palácio do Planalto para cumprimentos e uma audiência com o senhor presidente da República. Creio que isso dá a exata dimensão da importância da União Europeia para o Brasil e reitera uma vez mais o que o Brasil, ao contrário até de que muitos falam, quer dizer, não está isolado. Nós estamos, na verdade, dentro, enfim, de todo mundo, nas nossas relações internacionais, num desempenho muito franco, muito aberto e muito intenso. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Josep Borrell Fonteles, autorrepresentante para a política externa e de segurança da União Europeia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhor ministro, senhor secretário general, thank you very much for your warm, warm welcome. Thank you to the minister and also to the whole team of the ministry for a first and in particular to the secretary general, Mr. Magaranes. last time that the high representative of the European Union came to Brazil was nine years ago. Too long. Much, much too long. Nine years without a high-level visit at the diplomatic level shows that we Europeans, we haven't been taking care enough of the importance that Brazil has as a big geopolitical player. I am very happy to be here. I was here 15 years ago as president of the European Parliament and now I am coming back in my capacity of high representative of the European Union for foreign and security policy and I came to reaffirm the strategic importance that we in the European Union attach to our relations with Latin America in general and with Brazil in particular. Brazil is a strategic partner for the European Union. Why so? In fact, we have been long strategic partners since 2007 across all political areas. We are the Brazil's second largest trading partner. Brazil is actually the single biggest exporter of agricultural and food products to the European Union. We are the biggest investor in Brazil and Brazil is the largest and most important market for the European Union in Latin America. And Brazil, like the EU, is a key actor both regionally and at the global level. Yes, we have a solid relationship with frequent dialogues and extensive cooperation in more than 30 different policy areas from human rights to non-proliferation to drugs and multilateralism. But I am strongly convinced and that's why I choose Brazil as my first country to be visited together with Peru in this travel to Latin America because there is a strong potential to do more, much more. We face digital transformation, green recovery, science, innovation, urban development, renewable energy where Brazil is a giant, security, cyber security also, defense, and trade. On all that, our potential is much bigger than our current reality. So, I am happy to sign this memorandum of understanding in international cooperation. It will allow us to join forces and protect partners' countries to project ourselves in the world to contribute to the Agenda 2030, matching intentions and concrete actions also with third countries. This morning, I had the opportunity to discuss with the Minister of França frankly and openly. We will continue discussing on economic and trade issues, including, certainly, the EU-Mercosur Association Agreement, on climate and environment issues, the post-COVID recovery, and regional issues like Venezuela or Afghanistan. On the EU-Mercosur Agreement, I want to use this opportunity to express that the European Union remain fully committed to this agreement. This agreement will be a game changer, economically and geopolitically. Beyond the economic benefits that we'll have for both sides, it would strengthen our long-term partnership with the region as we move to a green transition and it will help us to build responsible and sustainable value chains. The ratification and implementation of this agreement would contribute to a better world and a much better relationship within us. I think that it's very important for the business community. I had the opportunity yesterday night in Sao Paulo with the Chambers of Commerce of the European Member States to confirm the highlighted profile and the big support to this agreement for the business community. I want also to welcome and strongly encourage Brazil to follow up on the commitments that Brazil made this year, including the most recent one in the COP26 to achieve carbon neutrality by 2050, which is exactly the same purpose that we have at the European Union. We share the same level of ambition. Also, the commitment of finishing with illegal disforestation by 2028, promoting forest protection and achieve a significant 50% greenhouse gas reduction by 2030, which is also the same level of ambition that the European Union. And I am also thrilled that Brazil will co-sponsor our global methane pledge, which is a key issue in the fight against climate change. These elements will be crucial for the successful conclusion of the Mercosur agreement, and we are working together with our Mercosur partners to provide the necessary clarification on our shared commitment in this area. A strong commitment on sustainable development will offer the best means for us to focus our efforts in tackling the negative effects of climate change and to share prosperity through economic cooperation. Certainly, deforestation remains a challenge as the largest source of emissions in Brazil and the European Union firmly hopes that Brazil will show the maximum level of ambition in this area. As the country hosting most of the world green locks, the Amazon, we count on your commitment. the world needs your action and we are ready to continue supporting concrete, ambitious and verifiable actions. The world cannot live up to this climate ambition without the European Union and without Brazil. We talk also about economic recovery after the pandemic. The support that the European Union is providing to Latin America. The strong capacity that Brazil has been proving in order to develop a pharmaceutical industry. I've been comparing the rates of vaccination in Brazil and Europe and I can say that altogether, considering the two doses, you are not very far away from the average of the European Union. we will continue supporting with actions, with resources, with grants, with emergency relief to contain the pandemic and its different implications and here and out of the world. Minister, there are a lot of things we have been talking about today on Venezuela just to pick one example. I commended the solidarity shown by the Brazilian people and Brazilian authorities with the Venezuelan migrants and refugees. The Brazilian Operation Willcom is a recognized example of solidarity. I am looking forward to learning more about it today. And we are looking forward also to work together in order to help the Venezuelan people to get again a democratic system that can ensure their freedom and prosperity. Minister, Secretary General, thank you very much for your warm welcome. Muchas gracias. I think that today is a new step. After nine years of absence, Europe is back in Brazil to strengthen our links and to work together for a better future. Thank you. está encerrada esta cerimônia. Thank you.